Oh, que dia bonito para visitar o museu! Acho que vou parar minha bicicleta aqui. Olá, senhor segurança! Entrada grátis no museu hoje. Ah, obrigada! Acho que vou entrar. Vou usar meu novo aplicativo, Ard Backup. Hum, ganhei 5 reais com essa foto. Hum, ganhei 10 reais com essa foto. Hum, essa não me deu dinheiro, mas tudo bem. Vou para o próximo. Hum, que quadro horrível! Não vou tirar foto desse. Hum, vou para essa. Essa vai me render muito dinheiro desse dinossauro. Hum, que foto bacana eu tirei. Ela vai me render muito dinheiro. Ah, parece que está na hora de ir embora. Tchau, museu. Nos vemos na próxima. Vocês vão abrir amanhã? Sim, ao menos que um trator de surmuseu. Oh, não! Um trator desgovernado! Macacos me mordos, estou desgovernado. Macacos me mordam? Acho que eu vou ter que vender esse trator para pagar toda essa bagunça. Ah, eu sempre quis ter um trator. Oh, você veio no lugar certo. Eu estou vendendo esse trator. Ele é novo, nunca foi batido. Acho que vou comprar esse trator com o dinheiro que ganhei do aplicativo das fotos. Legal! Eu vou te vender, então. Obrigada! Arte Backup Ganhe dinheiro salvando a arte. Arte Backup